Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético pode receber valor pela futura venda de Emerson Royal, do Tottenham diz Etio Atlético, pode receber um valor no meio do ano que não espera, se a saída de Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra, for realmente negociada, como espera o técnico do jogador. Emerson Zulu, comentou sobre a chance da transferência. Queremos isso porque acreditamos que é hora de ele dar um salto maior, e ir para um time que luta por títulos, disse o empresário. Zulu também disse que quatro clubes, estão interessados no brasileiro, mas destacou que há interesse em um favorito. Acho que o Real Madrid é o futebol que mais combina com o estilo dos blancos, disse o empresário. O Atlético tem 0,5% de uma futura venda de Emerson como mecanismo de solidariedade, último clube do jogador no Brasil. Emerson foi comprado em 2019 pelo Atlético vendido para o Barcelona, da Espanha, por R$ 50 milhões na época. E aí E aí Obrigado.